Você já ouviu falar sobre o look Teal and Orange ou Orange and Teal? Bem, vamos lá. Provavelmente, né, se você acompanha aí uma série de canais do YouTube, se você vê filmes, blockbusters, você provavelmente já viu um look, né, que é chamado de Teal and Orange, que seria mais ou menos, se a gente puder traduzir aí pra português, seria algo como o azul petróleo, a laranja, né, ou quase um ciano a laranja, que é um look, né, que é muito utilizado em filmes, blockbusters e vários vídeos da internet, que você usa um contraste de cor entre essas duas pontas, né, são dois espectros. E o legal, na verdade, desse look é exatamente isso. Como eles são pontas distintas, né, eles são cores contrastantes, você tem um contraste de cor que acaba te dando uma profundidade interessante. E pra criar esse look, você tanto pode usar as color wheels do Premiere, né, no Lumetri Color, ou você pode aplicar um look. E no vlog de hoje eu queria te mostrar como você pode aplicar esse look usando o Lumetri Color no Premiere. Vamos lá? Então vamos lá. Eu vou te mostrar como é que você pode criar um look Teal and Orange usando o Lumetri Color no Premiere. Eu primeiro vou tentar criar ele na mão, tá? Então eu tô com esse próprio clipe aqui do vlog e vou fazer o seguinte, vou dar uma corrigida na correção básica dele aqui, tá? Puxando um pouquinho da exposição, subir um pontinho aqui pra frente, tá? Vou dar uma puxada no contraste, então eu tô fazendo um tratamento rápido aqui. Posso baixar um pouquinho as sombras aqui, levemente, tá? E subir um pouquinho também os highlights. Tô ganhando contraste na imagem, tá? Então o primeiro que foi o ajuste de contraste. Eu tô sentindo que tem um pouco de verde aqui, eu vou tirar um pontinho aqui nesse tint da imagem. Opa, pro outro lado. Só um pontinho, tá? E aí o que eu vou fazer é trazer mais saturação. E aí você tem uma correção básica, né? Então, por quê? Eu filmei essa imagem aqui com o S-Log, tá? Da Sony S-Log 2. Então ele é bem lavado, né? Bem acinzentado, e aí eu fiz ele dessa maneira pra gente poder ter mais margem de tratamento. Então isso aqui seria a correção básica, né? Eu ajustei, puxei a saturação e tal. Só que agora eu vou dar esse look aí. Esse look pode ser feito de algumas maneiras, né? Você pode usar um loot, daqui a pouco eu mostro a aplicação de um loot nele. Ou você poderia, por exemplo, vir até aqui nesse árbitro creative, né? E puxar aqui o tint das sombras pra um teal, né? Que seria aqui o azul petróleo, mais ou menos. E esse highlight, eu posso dar uma jogada aqui, ele mais ou menos pro laranja. Seria uma das possibilidades. Ou, eu vou zerar isso aqui rapidinho. Você também pode fazer isso com as color wheels, né? As rodas de cor. Eu vou trazer os shadows aqui, ó. Pra dar uma azulada neles, nas baixas luzes. Você vê que começa a agir aqui na camisa. E aí eu vou trazer o mid-tone e o highlight puxado aqui pro lado do laranja. Tá? Então eu posso até marcar mais o shadow aqui. E aí eu vou dar uma baixadinha aqui no contraste dele aqui também. Tá? Mais um pouquinho. E trazer um pouco mais de saturação agora aqui na aba creative. Tá? Então seria uma base aí, né? Um look leve de Tim and Orange, né? Que você pode aplicar. Você pode puxar mais, tá? Se você quiser, você pode trazer ainda mais aqui nas color wheels. Se você quiser marcar mesmo os shadows aqui pra ficar mais azulados e trazer mais alaranjado. Sempre com cuidado, ó. Porque se você traz muito laranja, ele acaba também mexendo muito nos tons de pele, certo? Então você tem que tomar uma certa cautela aí pra você não puxar demais pro laranja e ele acabar tonalizando muito a imagem. Então seria mais ou menos assim que a gente faria na mão. Só que tem uma outra maneira que você também pode aplicar, né? Vou colocar nesse outro clipe aqui, ó. Que tá zerado. Que é aplicando um loot. E esse loot, especificamente, esse aqui, né? Que eu vou mostrar. É um loot que é gratuito. Eu vou deixar o link aí pra vocês conhecerem. Basta comentar aí no vlog, tá? Que eu mando o link. Então tem que comentar, certo? Comenta lá que eu vou mandar esse link do Asiris pra você, tá? Que é um loot aí que é gratuito. E aí você coloca esse loot aqui. E ele já vai dar uma tratada, né? Eu já fiz um vlog falando sobre loots, né? Que são os look-up tables. E aí o que eu vou fazer é só regular, tá? Eu posso aumentar ou diminuir a intensidade dele aqui. Mas também posso dar uma ajustada aqui no tratamento. Ou seja, fazer mais ou menos a mesma coisa. Dar uma aumentada na exposição, né? Mexer um pouco no contraste, ou baixar ou tirar, certo? E ele demanda, ele tá demandando aí também dar essa puxada na saturação. Pra eu poder trazer um pouco mais, certo? Então eu fiz um pequeno ajuste aqui no M31. E posso ainda dar uma ousada aqui. Dar uma puxada maior aqui no Shadow Tint. Pra ele ficar com os azuis aqui, né? Do preto um pouco mais azulado. E se quiser trazer também um pouquinho aqui o Highlight Tint puxado pra cá. Ou ajustar nas Color Wheels da mesma maneira que eu tinha feito ali no outro, tá? Você vai afinando, tá? Então a ideia aí é você ir tentando afinar pra você chegar no look que você quer. Vai testando saturação. Se eu puxar muito a saturação, você começa a perceber que a pele começa a ficar laranja, né? Então ele começa a ficar estranho. Então toma cuidado aí nesse nível de saturação pra você chegar onde você quer. Uma dica legal é dar uma puxadinha nesse Faded Filme aqui pra ele dar uma lavadinha aqui nos pretos. E pode funcionar bem, tá? Um pontinho mais de saturação. E beleza, tá? Isso seria um outro tipo de look aqui também partindo agora de um LUT. E aí por último, eu queria mostrar só um outro exemplo que eu fiz aqui, ó. De um projeto que eu tinha feito anteriormente. Que isso aqui eu fiz simplesmente aplicando o LUT. O LUT é isso. Às vezes você vai aplicar num clipe, ele vai funcionar perfeitamente. E às vezes você vai aplicar em outro, ele não vai funcionar tão bem. E você vai ter que ajustar. Essa imagem aqui, ó. Ela tá basicamente com o LUT do Osiris aqui, ó. O M31. E a única coisa que eu fiz nela foi puxar a intensidade. Então, se eu desligar aqui. Isso aqui é uma imagem da Blackmagic, né? Eu apliquei esse LUT do Osiris M31. E aumentei a intensidade aqui pra ele ficar bem marcado. E ele funcionou super bem aqui pelos elementos que a gente tem. Se quiser, você pode puxar um pontinho a mais de saturação. Mas pra mim ele já funcionou bem dessa maneira aqui, tá? Então, esse é o LUT Q & Orange. Você pode utilizar aí nos seus vídeos. Sempre com cautela pra que você regule e veja se vai funcionar. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Esse look é algo que eu tenho usado em alguns vídeos, né? Eu tô sempre testando looks diferentes, iluminações diferentes. Porque eu acho que isso aqui é um grande campo de experiências. E você pode usar isso aí no seu vídeo. Só toma cuidado, né? Porque às vezes pode ser que ele não funcione pra determinado assunto que você quer tratar. Ele é um look bem característico. Ele fica bem marcado quando você utiliza. Mas eu gosto dele e eu recomendo que você faça aí seus testes. E comece a utilizar em alguns vídeos. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.